A noite eu paro e penso, tô só rindo acordado Com o poder de fazer gai Tu estaria do lado, se eu não fosse, então seria outro Seria minha mulher se tu soubesse dessa garganta Mas eu entendo bem, entendo bem E aí, LJ? Impossível não gostar de mim Despeça-me junto, teve uma conexão Pode lembrar, eu sei que o maquilheiro é bom Eu não pude, você mirou no meu coração Eu sou diferente, esquece esses caras Tu entrou na minha mente, uma fase crescente Tu era diferente, uma estrela cadente Apareceu e sumiu, tava na minha frente Se eu pudesse voltar, seria diferente Aquela viagem marcada que a gente tinha Fui com meu coração aberto pra ver sua família Enfrentei, foi tudo de cara Te levei na minha casa, pensei que era certo Mas Deus quis escolher Tu pode ver que eu tô bem, eu quero te machucar Se fosse uma opção, eu poderia enfrentar Você disse que era eu que queria te largar Mas não era sobre isso, era sobre respeitar Despeça-me junto, teve uma conexão Pode lembrar, eu sei que o maquilheiro é bom Eu não pude, você mirou no meu coração Eu sou diferente, esquece esses caras Tu entrou na minha mente, uma fase crescente Tu era diferente, uma estrela cadente Apareceu e sumiu, tava na minha frente Se eu pudesse voltar, seria diferente Eu tô voando alto, eu tô muito alto Ela sentou no quarto, na onda não paro Você me deixou fraco, com a cara de bolado E eu tô puto pela esquina fazendo o que eu faço Mas agora eu parei com essas coisas E hoje eu sei quem tá do meu lado Todo dia, noite eu pare e penso Se eu sou ando acordado com o poder de fazer gama Tu estaria do lado, se eu não fosse, então seria outro Seria minha mulher se tu soubesse dessa garota Mas eu entendo bem, entendo bem Impossível não gostar de mim Depois eu me junto, teve uma conexão Pode lembrar, eu sei que o maquilheiro é bom Eu era o pude, você mirou no meu coração Eu sou diferente, esquece esses caras Tu entrou na minha mente, uma fase crescente Tu era diferente, uma estrela cadente Apareceu e sumiu, tava na minha frente Se eu pudesse voltar, seria diferente